Perseguida pelo gato, Tambelina conseguiu se livrar do felino pra dar de cara com a vaca mocha. Apavorada, saiu correndo e deu de cara com um sapo. Acabou caindo no lago, onde foi engolida por um peixe, que tio Barnabé acabou pescando para comer no almoço. E qual não foi a surpresa da tia Anastácia quando cortou a barriga do peixe e lá estava Tambelina sem e salva. Mais uma vez, o lazarilho foi parar na caverna da Cuca, só que desta vez o espertinho acabou muito mal. A bruxa transformou ele num pênico e depois mandou o pesadelo pro sítio pegar a Tambelina. No sítio, Visconde construiu uma flauta para atrair um roxinol encantado que pode levar a Tambelina de volta pro país das fábulas. E depois de atrair primeiro um jabuti, que caiu bem na cabeça do pesadelo, e depois ainda um urubu, não é que a flauta funcionou e o roxinol apareceu? O que é aquilo? Pela lança de Sítima Med? Funcionou! Eu consegui! Valeu, Visconde! Ele veio buscar a Tambelina. Eu vou voltar pra casa, pro país das fábulas. Me ajuda, Narizinho. Não! 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 Uma árpia! Cuidado, crianças! Eu vou destruir o monstro! Que monstro que é, Dela Xote? É o roxinol do País das Fábulas! Ah, o roxinol! Adeus, meus amiguinhos! Eu vou sentir muitas saudades de vocês! Vem visitar a gente quando puder, Tambelina! Ah! Ai! Ai! Alguém na tua placa de caminhão? Ah! Porra de Loha, a pequenininha estava vindo. É um pesadelo! Ai, meu Deus, e agora? O que me pode acontecer? Inútil, imprestável, incompetente! Não, 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 não.